Oi, meninas! Tudo é óculos novo hoje, gente. Meninas, eu quero mostrar pra vocês a diferença entre o macacão pantacura e o macacão comprido, até o pé. Muitas pessoas estão me fazendo perguntar, Lu, em que ocasião nós usamos um pantacura e em que ocasião nós usamos um longo? Eu comecei pelo longo. Percebam que o longo, eu não estou dizendo que o longo você não pode usar com um tênis. Você pode muito bem usar o teu macacão longo com um tênis. Então, você vai usar no teu dia a dia, você vai usar no teu trabalho, esse teu macacão, como você quiser. E o pantacura também, depois eu vou provar pra vocês. Mas, em contrapartida, numa ocasião um pouquinho mais formal, que você vai ter que usar um salto, que você vai ter que usar um pico fino, eu acho o macacão longo mais convidativo. Luciane tem macacões para o dia a dia, no verão, tudo quanto é puro. Mas eu tenho, que eu não vou em muitos eventos, eu tenho um preto assim, longo, pra alguma ocasião. Não estou dizendo que em algum dia de trabalho, eu não posso vestir esse meu longo preto com um tênis, não estou falando isso. Mas, pra aquela ocasião que eu vou estar mais e mais, o longo se encaixa melhor. Vocês estão entendendo? Eu acho que o longo, esse pantalona até o pé, ele é mais convidativo pra uma ocasião mais formal, pra um evento. Lu, então você tá querendo me dizer que o macacão, pantalona, eu não posso usar com tênis, não, amada? Eu estou dizendo apenas, em uma ocasião formal, este longo é mais convidativo, ponto. Mas este longo você pode usar com tênis, tranquilamente. E agora, nós estamos com o nosso macacão pantacour. Gente, esse é meu, meu, tá? O macacão pantacour eu uso direto no meu dia a dia. Eu uso com tênis, molho e bico fino, sapatilha, chinelo. E eu sei que vocês gostam, já vi muitas, usando o ponto salto. Mas, o que eu digo pra vocês? Está errado assim? Não está errado assim. Só que, na minha percepção, o pantalona até o pé, ele é mais conveniente pra uma ocasião mais formal. Pra uma ocasião que você tem que estar mais bem vestida. Pra uma ocasião, pra um casamento, pra uma formatura, pra um... Enfim, pra uma reunião super formal, entendeu? Que você tem que dar uma causada. Eu não iria com o pantacour. Eu iria com o comprido até o pé. É essa a diferença. Eu acho que o macacão pantalona, eu acho que o macacão pantalona até o pé, ele te deixa menos cool, menos dia a dia. Ele te deixa mais, ele te deixa melhor, entendeu? Pra essas ocasiões. Então, assim... Lu, mas você vive de pantacour. Por que você não usa o lombo? Porque o meu dia a dia é mais pantacour. Por que eu tenho calor? Por que eu acho que o meu estilo, esse vestir é mais dia a dia, ó. Eu uso isso aqui, entendeu? Quando que vocês me veem de salto? Quando que vocês me veem com uma roupa mais formal? Nunca. Agora, se a Luciane trabalhasse num ambiente corporativo formal, tenha certeza que eu teria muito mais macacão pantalona do que o pantacour. Vocês estão entendendo a diferença? Apenas isso, gente. Os dois confortáveis iguais, tá? Como eu falei pra vocês, o meu estilo de trabalho eu tenho uns 10 pantacour e um pantalona. O meu estilo de trabalho não requer uma formalidade. Então, é mais fácil eu vivo de pantacour, tá? Mas eu acho que pra quem é advogada, pra quem trabalha num ambiente corporativo formal e pra quem não gosta de pantacour. Eu tenho muita cliente que não gosta de pantacour. Gente, fica com o pantalona, tá bom? Eu acho maravilhoso o pantalona de salto. Eu acho que fica divino, tá bom? Só isso que eu queria passar pra vocês, a diferença entre os dois macacões. O macacão pantacour e o macacão pantalona, os dois pérolos.